Oi, ai naturais, bem vindos ao meu canal, eu chamo-me Estelvia de Barros e no vídeo de hoje, como vocês poderão ver no título do vídeo, eu vou falar sobre a porosidade capilar. A porosidade capilar é nada mais nada menos do que a capacidade que o teu cabelo tem de absorver qualquer tipo de tratamento, seja nutrição, hidratação ou reconstrução e a capacidade de reter os mesmos. A porosidade capilar é relacionada à abertura e fechamento das nossas cutículas. Os tipos de porosidade capilar são a porosidade capilar alta, que é quando as nossas cutículas estão abertas e quando isso acontece é fácil a entrada e a saída do tratamento. O outro tipo de porosidade é a porosidade baixa e é quando as nossas cutículas são fechadas e quando isso acontece é muito difícil de entrar a qualquer tratamento, mas também é muito difícil a saída do mesmo. E a última porosidade, que é a porosidade média, que muita gente chama porosidade normal. Esta é considerada a porosidade ideal para qualquer tipo de cabelo. Por quê? Porque ela consegue abrir com uma facilidade para receber os nutrientes e fechar para manter os nutrientes ou o tratamento no seu cabelo por muito tempo. Como podemos saber que tipo de porosidade nós temos? Eu vou deixar agora um vídeo para vocês verem como eu descobri o meu tipo de de porosidade capilar. Espero que vocês consigam entender. Então para o teste vocês vão precisar de um copo com água. Eu neste caso vou estar a fazer teste com quatro fios de cabelo no meu em diferentes partes da cabeça. Então eu preparei quatro copos. Então vocês vão pegar quatro copos com água em temperatura ambiente e vão pôr o cabelo. Vocês só precisam de pôr o fio dentro da água e deixar por no mínimo cinco minutos para ver o que é que acontece com o fio. Eu já pus nos quatro copos e eu vou esperar cinco minutos no mínimo para ver o que acontece. Eu deixei os fios ficarem na água por 10 minutos. Nenhum dos meus fios afundou nem ficou entre o meio do corpo. Todos estão aboiados. Isso significa que eu tenho um cabelo com porosidade baixa. Mas quem o seu fio estiver no meio significa que eu tenho um cabelo com porosidade média e quem tiver o cabelo no fundo do corpo significa que eu tenho cabelo com porosidade alta. Muitas vezes para quem tem o cabelo danificado também pode apresentar uma porosidade alta. O seu cabelo danificado apresenta cutículas mais abertas por isso ela apresenta um cabelo com porosidade alta. Mas pode acontecer que quando o seu cabelo fique natural ela apresenta uma porosidade baixa. O vídeo de hoje foi esse. Eu quero agradecer a todos que são inscritos no meu canal. Muito obrigada por estar aí do outro lado assistir o vídeo. Se não for inscrito no meu canal inscreva-te que eu vou deixar um círculo com o meu rosto. Alguns aqui na tela para você se inscrever. Avalie o vídeo deixando o seu like. Compartilha nas redes sociais para as amigas, para os amigos, para quem você acha que a informação é interessante. Deixa o seu comentário também para dizer o que achaste do vídeo. Nos vemos num próximo vídeo. Não esqueçam vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela para vocês para nós termos uma relação mais próxima. Nos vemos num próximo vídeo. Um beijo e até mais.